Pera aí, para um pouco Para um pouco Agora fala www.youtube.com.br Vai, fala Olha que da hora essa moto não Fala www.youtube.com.br Fala Fala Mostra a moto Ixi E aí E aí E aí E aí Ae! 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 Aqui é um caia do sapo Caia aqui Caia aqui na raça Caia aqui na raça Ae! 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 O cimlo! Ae! Ae! Felipe! Cidro! Ae! Ae! Cidro! Cuidro! o o o o o o o o o